Orientação aos Jovens Precisamos dialogar com os nossos companheiros de juventude para que se sintam responsáveis por eles mesmos, façam as suas próprias escolhas, tornando-se criaturas úteis ao campo que vieram para servir, que é o campo da humanidade dentro do qual eles nasceram ou renasceram. Chico Xavier Temos aqui preciosa orientação aos educadores. Em primeiro lugar, Chico destaca a necessidade do diálogo com os jovens, não apenas se dirigir a eles para repreendê-los, mas sobretudo para preveni-los, orientá-los. E isso os pais não farão com mimos, mas com conversa franca e permanente, o que implica doação de tempo e presença na vida da prole. Estar presente na vida do filho é o melhor presente que ele deseja e precisa. Chico complementa dizendo que esse diálogo deve levar os jovens a se sentirem responsáveis por si mesmos, a aprenderem a lição mais importante da vida, que é a possibilidade de cada um escolher seu próprio caminho e de experimentar, obrigatoriamente, as consequências boas ou ruins dessa escolha. Isso é a educação para o crescimento. A maior meta que os pais devem aspirar é que seus filhos se tornem totalmente independentes e responsáveis por suas próprias vidas. A pais, no entanto, que a pretexto de não desejarem que o filho sofra, cerceiam-lhe as possibilidades de crescimento, as experiências de amadurecimento, prendendo-o em uma redoma aparentemente protetora que apenas o tornará frágil, inseguro e sem uma boa autoestima. Com o passar do tempo, os adultos devem ser a cada dia menos pais e os filhos, a cada dia, mais adultos. Intensifiquemos o diálogo com nossos jovens, fazendo-os ver que eles mesmos são os construtores do próprio destino, os arquitetos de tudo quanto dê bom ou dê ruim, lhes acontecerá por meio do exercício do maior poder que Deus deu ao homem, que é o poder de escolher o seu próprio caminho. Por José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto